Aqui estamos outra vez novamente na minha cozinha, sejam bem-vindas. Hoje eu vou apresentar a vocês uma torta de lentilhas. Espero que estejam bem dispostos e que Deus já abençoe. E a minha intenção é fazer com que vocês aprendam comida vegetariana, porque a comida vegetariana é saudável para a nossa saúde. Mas antes de começar a nossa torta, eu vou fazer uma oração. Queridos Deus, aqui estamos para tudo o vale, para o bem-vindos e a educação do amor. Abençoe esta comida para que as pessoas que vejam sejam também abençoadas e tentam aprender. Dá-nos a Tua paz, o Teu amor e a Tua misericórdia. Por Jesus. Amém. Bom, negras, eu tenho aqui uma torta de lentilhas. Três copos de lentilhas. Uma cebola ralada. Farinha biscoito. Orégãos. Germes fris. Tempéu biscoito. O que é bem? Três alhos picados. Bolacha ralada. E farinha de rosca. Que também se chama pão ralado. Azeite a gosto. Noz moscada. e temperos a gosto. Agora eu vou começar a fazer a cebola, vou amaciar um bocadinho no azeite e na frigideira. Vou tornar a repetir, 3 copos de lentilhas, 3 dentes de alho picados, tempero vegetariano a gosto, bolacha triturada, pão ralado e farinha de rosca, noz de moscada, temperos a gosto, farinha de biscoito, se não tiveram farinha de biscoito, podem pôr farinha normal, orégonos e gema de trigo, que é muito bom para a comida vegetariana, e salsa picada a gosto. Enquanto está ali amaciando a cebola, eu vou pôr aqui os ingredientes aqui dentro, as lentilhas, 3 copos de lentilhas, o pão ralado no fim, vou pôr a farinha, o tempero, é só amaciar aqui um bocadinho, aqui a cebola, para dar o sabor à torta. É muito saborosa essa torta, é muito, é muito, é muito, muito fértil, porque a lentilha é boa, a lentilha é muito boa para a nossa saúde, e é cozinhar os 3 copos de lentilhas, eu só amaciar um pouco, agora misturo aqui a cebola, a cebola vai agora aqui para os ingredientes que eu tenho aqui dentro. Mistura-se muito bem os ingredientes, para ficaram muito bem misturados, eu misturei tudo, a farinha, com a lentilha, agora ponho o tempero, o orégano, o orégano, gelo de trigo, eu ponho uma colorinha dessas de café, a noz-moscada a gosto, se não gostarem de noz-moscada, não ponho. A salsa, misture novamente os ingredientes, é uma torta muito nutritiva, como sabem, a lentilha é muito saborosa, dá um sabor muito bom, misture-se com o pirex, se não tem spray com azeite ou manteiga, tenho aqui a bolacha, que eu triturei, é a bolacha de água e sal, eu triturei, forro aqui o fundo do pirex, que é para ficar a torta mais crocante, também ponho aqui o pão ralado, é a farinha de rosca, agora ponho os ingredientes aqui, vai ao forno, requece, ralado, e aí, ralado, e aí, Volta para a bolacha. Pão rolar. Está torta, agora eu vou pôr no forno pré-aquecido até ficar leirinha. Eu vou pôr no forno pré-aquecido até ficar leirinha. Eu vou pôr no forno pré-aquecido até ficar leirinha. Voltamos daqui a pouco, entretanto ela vai ficar a assar e depois da assada a gente volta. Aqui.